Olá, Rafa. Você, Rafa, você me escuta bem? E aí, senhor? Oi. Você me escuta bem, Davi? Escuto. Servido o café de novo? Não, né? Pô, Davi, deixa eu te falar. Eu acho que hoje você podia mudar o seu nome pra uma coisa assim mais diferente, tipo Shakira, Beyoncé. Eu ia achar o máximo pra entrar a tela falando que eu tô com a Beyoncé na sala. Nossa, ia ser muito legal. Como que escreve Beyoncé? Não faço ideia, mas eu posso pesquisar no Google, peraí. Acho que é Beyoncé, não sei. Peraí. Deixa eu ver no Google. Ai, que cultura inútil. Ó, é B, E, Y, O, N, C, E. Ó, Rafa, você chamou. Ela tá tudo, mas não precisa. Beyoncé, virou Beyoncé. É, eu tava falando que eu ia achar o máximo. Ó, gente, eu vou printar a tela e vou falar que eu tô com a Beyoncé aqui, gente. A Beyoncé veio pra aula hoje. Vem aprender um pouco mais conosco. Ai, Jesus. Querem que eu servisse um café? Que preguiça, gente. Que preguiça. Que bebe. Tristeza e lágrimas. Tristeza e lágrimas, cara. Verdade. Nossa, nem me falam. Gente, ontem eu tenho compartilhado um negócio. Tava no Instagram, sem fazer nada. E eu fui ver a... Não sei se vocês conheceram. O NX Zero. Que é o do Di Ferreiro. Eu fui ver na live. Pô, o cara não cantou uma música. Ele ficou comentando a carreira dele o tempo inteiro. Falei, ah, mano, pelo amor de Deus. Acho que se a pessoa vai fazer uma live de música, ela, no mínimo, ela tem que tocar, né? Se eu quisesse ouvir carreira, se eu quisesse ouvir carreira, eu ia na boca, né? Eu ia ficar assistindo live. Então. O que eu acho, gente, é que assim, eu não sei, não assisti nenhuma dessas lives de sertanejo aí, porque não é muito meu perfil de estilo musical. Mas o pessoal tá usando a live pra fazer a propaganda, né? Das marcas de bebida, não é isso? Sempre o Luiz nos agradando com o tino musical dele, né, Luiz? Precisa começar a tocar um violão pra acompanhar a sua boca. É o quê? Muito mesmo, muito. O que que é? Ah, não, Sura. O quê, Luiz? Gente, acabou de aparecer a mensagenzinha aqui que a conexão tá bem ruim, tá? Não, o violão daí já tá pedindo muito. O violão tá pedindo muito? Deixa eu pegar uma... É, daí já... O meu intelecto já foi. Violão não, né, no caso. Muita coisa. Tem que ter muita coordenação, né? Olha, eu já tentei aprender, mas o meu cérebro não... Não funciona. Aqui, de um jeito, a outra mão... Ah, não dá, cara. Muita coisa. Já tentei tocar baixo, também não consegui. Bateria, então, meu filho, sabe? É uma tristeza. Só tem que tocar baixo? E alto. Entendeu o humor de piada, Sura? Ai, Jesus Cristo. Eu morro com vocês, cara. Sério. Mas adora. Bom dia, eu adoro. Bom dia de decepção, né? A piada foi triste. Essa é aquela piada do tio do pavê, né? É pavê ou pra comer? Essa é aquela... Tio do pavê. Essa é a piada do tio do pavê, né? Aquela boa, assim, sabe? Do almoço de domingo. No caso, agora... Não estão em família, né? Mas... Não estão em família. É, não dá, né? Tio... Agora... Queria saber os tios do pavê. O que eles estão fazendo agora? Porque como a família não está mais reunida, será que eles estão gravando a piada e mandando no grupo? Não sei, né? Vai que funciona. Fala. Quem que me chamou? Eu... Eu tinha uma piada pra contar, mas eu esqueci. Ah, então por que você está falando, velho? Porque eu vou procurar no grupo agora. Eu não assumo, hein? Boa em mim. Só que aí ia dar bom dia pra todo mundo. Bom dia nada, Chá. Engraçado que vocês estão tentando me confundir, né? Colocando o nome de um ou outro aí. É... Eu percebi isso daí. É... Mas é que eles esquecem que a voz é inconfundível, né? No caso. Quer ver eu fazer a voz pra Danvi? Peraí. Eu ia contar uma piada. Foi certo. Gostei. Foi muito boa. Aniversário antigo. Siga para mais memes. Aniversário hoje. Quem tem aniversário hoje? Nem não. Não sei hoje. Nossa, que vida desgraçada, cara. Acordei noito horas da manhã no aniversário. Na quarentena ainda. Peraí, perdi alguma coisa. Meu. Não, você estava na minha aula ontem. Não estava, né? Não estava. Ontem você não estava na minha aula, né? Ela fugiu da alta. Acabou no ano. Nossa. Gostou, não. Eu acordei tarde. Você também acordou atrasado? Cara, essa quarentena... Essa quarentena vai ser muito esquisita. Porque o desempenho dos alunos vai ser muito alto. E a quantidade de falta vai ser alta também. Você acha? Eu não acho que a quantidade de falta vai ser alta. Eu acho. Eu acho que vai, Sô. A primeira vez que eu faltei na aula da Sônia. Foi ontem, né? Não, mãe. Não. Sua mãe já não está nem acreditando. Ó, você viu? A mãe dela não está nem acreditando que ela está estudando, gente. Esse é o orgulho da pessoa, né? A pessoa no aniversário acordou cedo. Realmente, gente, acordar sexta-feira. Nesse friozinho ainda é puxado, né? Nossa, sério. Minha cama estava tão boa. Ah, nem me fala. Aquele cobertorzinho quentinho. Cadê o cobertor de braço? Você não trouxe hoje? Não, é que eu estava lá em São Paulo. Agora eu já estou na minha casa. Ah, tá bom. Aí o cobertorzinho quentinho é de São Paulo. Nossa, fica aí. Vem para ir para casa e pega a coronga. É, então. Pegou o óleo. Poxa aí, hein? Adorei. Você percebeu? Não, eu tenho que comentar. Ai, credo. A Mendonça, ela está na frente da imagem de Jesus Cristo. Que é o quê? Para ele iluminar ela e ver se agora vai. Não é isso, Mendonça? É isso. Jesus Cristo está ali. É para iluminar a sua vida. Que nesse ciclo, agora vai. Em nome de Jesus, amém, né? Agora vai. Amém. Gente, hoje, só para avisar vocês, a minha conexão não está das melhores, tá? Está com instabilidade aqui em casa. Então, já sabem. Se encerrar, automaticamente o Zoom volta na reunião. Não, não. Não, não. Quando estamos nós. Nós somos poderes. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu cantar a minha música. Tá bom. Vai cantar a minha música. Eu deixo. Que nada. Mutei toda a música. Agora é de apoio? Vou mutar de novo, hein? Vamos lá. Vamos começar. Enquanto o pessoal, o restante não chega, Vou fazendo só o recado. Olha, já falei. Cuidado com esse bate-papo, hein? Para de chorar, Luiz. Se você tivesse um nome assim, por exemplo, Beyoncé, igual tinha no começo da aula, seria muito mais interessante, né? Vamos lá. Vou compartilhar os recados de hoje com vocês. Já foi por ClassUp, tá bom? Então, nós vamos hoje usar a apostila didática da página 18 a 21. Mendonça, Guariz e Tiago, que não estavam na aula ontem, eu já expliquei que a correção da página de 10 a 15 já está disponível no canal, tá? Do YouTube. Como eu vou medir para até dois de vocês? Eu vou verificar o número de visualizações no vídeo, eu vou verificar participação na aula enquanto eu chamar para fazer leitura. Aqui eu não tenho problema no nono ano. Então, continuem com a mesma dinâmica. Como vocês perderam a aula de ontem, deem uma acelerada na videoaula do Zoom que está gravada no canal, porque está explicando sobre predicado verbo nominal. E a gente vai entrar na parte de regência hoje. Então, vocês perderam o conteúdo importante, tá? E não podem ficar com a lacuna. Então, assistam a aula no YouTube. O objetivo, então, é da página 18 a 21 e da 32 a 34, onde a gente já vai começar a unidade 5. Para a próxima semana, não é para essa, é para a próxima. Vai ser liberado trilhas a partir do dia 23 ao dia 28. Esse trilha vai valer, cada trilha, um de reportagem, um de predicado verbo nominal, um de artigo de opinião, outro de regência, vai valer 0,25 cada um, totalizando um ponto. Então, se realizar todos eles, vai valer um ponto. Se realizar fora do prazo, vai ter o ponto descontado, tá? E, recapitulando, por favor, não esqueçam, até dia 30, resenha do paradidático, mais a conexão de até quatro parágrafos do filme TocToc, que está na Netflix. Por favor, eram esses, aí, me envia por e-mail o trabalho com arquivo em Word, com capa e contra capa, tá bom? Então, vou... Os recados eu já dei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Isadora, você que entrou primeiro, uma das primeiras aqui, quando for oito e meia, você me lembra de eu printar o número de participantes para fazer a chamada, por favor? Obrigada. Vou compartilhar, então, a tela da apostila com vocês. Agora. Abram lá a apostila didática, para mim, na página de número 18. Ontem, nós já fizemos até o exercício 51. Hoje, nós vamos analisar, então, a coluna de regência. Lembra que eu falei para vocês que regente é aquela pessoa que dá ordem, né? Da delimitação. No caso de uma oração, o regente vai ser o verbo e o regido o seu complemento, o predicativo ou, no caso, o objeto. E para eu saber qual tipo de regência eu vou usar, se com ou sem preposição, eu tenho que saber, óbvio, que as preposições, então, de novo, videoaula no canal sobre preposição, e identificar a transitividade. Então, se é transitivo e direto, não tem preposição. Se é transitivo e indireto, tem preposição. Deixa eu ampliar aqui a minha caixinha de participantes. Só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui, assim eu consigo ver mais pessoas. Beleza. Vou ajustar aqui também. Vamos lá, gente. Então, quando eu penso em regência, então, eu já falei que a gente tem que analisar a transitividade desse meu verbo, identificar algumas partes aí da conexão deles, tá bom? Lê pra mim, por favor, Passarelli, o verbo agradar. Você vai ler o verbo, a transitividade direta dele e a indireta, e eu vou explicar, ok? Perceberam que ele traz agradar com dois significados? Quando eu tenho agradar de fazer agrado, fazer um carinho, eu não tenho preposição. Então, agradar o cachorro, fazer um carinho no cachorro. Quando eu tenho o agradar de ser agradável, de ser uma pessoa educada, né? Uma pessoa consciente, ele tem a preposição. Por isso, a regência dele vai solicitar que ele precisa desse conector. Por favor, Isadora, lê pra mim o agradecer, por favor. Agradecer, transitivo direto. Agradecer, não, por favor. Transitivo direto. Agradecer ao chefe. Complemento a pessoa. Muito bem, obrigada, Isadora. Quando eu falo em agradecer, do direto eu não vou nem comentar, porque um é artigo indefinido. Vou comentar logo do transitivo indireto. E destaca essas duas pra mim. Tanto agradar quanto agradecer. Destaca lá, usa a marca-texto pra destacar essas duas regências. Quando eu falo em agradecer, eu agradeço a alguém. Percebe que eu falei duas vezes, agradecer a alguém. Quando eu conecto isso, eles transformam em conector. No caso, ao chefe, porque é um homem. Se fosse a chefe, seria mulher com crase, né? A chefe, por exemplo. Nicole, lê pra mim, por favor. Aspirar. Aspirar, verbo aspirar. Transitivo direto. Inspirar. Aspirar o perfume da manhã. Transitivo indireto. Desejar. Aspirar a uma vida melhor. Obrigada, Nicole. Quando eu transformo o significado, então, do verbo aspirar, transpondo ele pra condição de desejar, eu tenho que conectar. Porque quem deseja, deseja a alguma coisa. Deseja a alguém. Ok? Então, por isso, eu preciso da preposição como conector. Deixa eu ampliar aqui minha caixinha de novo. Carol, lê pra mim, por favor, o próximo, que é assistir. É isso? Pode ler. Verbo assistir. Transcribo direto. Ajustar. Assistir ao doente. Transcribo indireto. Presenciar. Ajustir ao filme. Acho que essa do assistir é um pouco mais simples, né? Porque quem assiste, assiste alguma coisa. Então, é isso que eu tenho que perguntar pro meu verbo. O que ele precisa pra conectar com o objeto dele? Ele precisa de alguma palavrinha de preposição? Ou não? Ele não precisa. Beyonce, lê pra mim, por favor, o Obedecer. Vamos, Davi. Aí, o Davi, ele não... Nem com o Beyonce. Ele é muito famoso. Ai, pera. Vocês estão me confundindo. Quem era a Beyonce agora? Tiago é o Davi. Tiago é o Davi e a Beyonce é o Davi. Vai, Beyonce. Lê pra mim. Pode ler. Vamos, gente. Davi vai fazer cocô, professora. Não dá não. Eu leio, professora. Eu leio. Vamos ver, por favor. Obedecer, né? Verbo, obedecer. Não tem transitivo direto, eu acho. Tá certo. Lê a próxima coluna. Obedecer direto, obedecer aos pais. Por que que ele não tem? Porque não tem como eu obedecer a nada. Eu preciso obedecer a alguém. Quem obedece, obedece à mãe, ao pai, ao responsável. Por isso, necessita de um conector, de uma preposição. Anitta, lê pra mim o visar, por favor. Tanto transitivo direto quanto indireto. Por favor. Tá. Visar. Mirar. Visar o alvo. Por o visto, visar o passaporte. Isso é transitivo direto. Desculpa, eu não li essa parte. É transitivo indireto. É prender. Prescender. É isso. Desculpa, senhora. Visar ao sucesso. Muito bem. Então, quem pretende, pretende algo. O que que a pessoa pretende? É uma promoção. Ela pretende um crescimento. Por isso, precisa de conector. Por isso, a regência, segundo a norma culta, fala que eu preciso conectar esse meu verbo e o meu objeto através de uma preposição. E aí, o último, ele tá como preferir que tem... Ele pode ser os dois, né? Tanto transitivo direto quanto intransitivo por conta da conexão. Prefere arroz a macarrão. Por conta de uma preferência, como se fosse aquela alternância. Vai, alterar a perspectiva. E esse A é preposicionado. Lembra as preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, para, perante, pois. Na parte de regência, é só identificar o tipo de transitividade para que a gente consiga fluir. Não é tão complexo. Ok? Então, nós vamos fazer juntos aqui a atividade. Eu vou abrir a postila de vocês. Para a gente fazer junto aqui. Na página 52, nós vamos fazer só a letra A e a letra B. Ok? De agradar e agradecer. Localizem, então, para mim, na coluna que vocês acabaram de ver no Saiba Mais. É isso que ele está falando. Olha lá no Saiba Mais. É isso que o enunciado fala. Olha no Saiba Mais e verifica como eu tenho que colocar. Então, Guarize, lê para mim a letra A, por favor, para a gente chegar em uma conclusão juntos. A regência verbal usada no... Ai, desculpa, Sônia. Estou mostrando. Fábrica de panetones investem em novos sabores para agradar os consumidores. Vamos lá. Vamos pensar juntos. Quem agrada, agrada alguém. Nesse caso, qual preposição de agradar eu preciso colocar ali, Isadora? Qual conector eu vou colocar entre agradar e consumidores? Aos consumidores? Aos consumidores. Muito obrigada, Isadora. Segundo a norma culta, eu não consigo ter uma conexão direta entre agradar e consumidores. Fica incoerente dentro do contexto gramatical. Ok? Deixa eu virar aqui. Maria Clara, lê para mim a letra B, por favor. Reladores e treinadores fazem ato para agradecer a torcida. Obrigada. Quando eu falo em agradecer, quem agradece, agradece a alguém. Percebeu que eu falei duas vezes lá? Agradecer a alguém. Então, neste caso, esse Azinho, precisa ou não ter uma crase? Rafa? Oi, Rafa. Eu não estou ouvindo a Rafa. Alguém está escutando a Rafa? Não. Também não. Então, vamos pensar juntos, ok? Eu vou pedir para outra pessoa fazer comigo. Anitta, já que você está desmutada, a gente vai... Calma, amor. Não tenha medo. Eu acabei de acordar. Eu até acrasei. Eu estou parecendo um zumbi, não consigo nem pensar. Mas a gente vai fazer você pensar juntos. Calma. Vamos lá. Acrase. O acraseado é o artigo A, mais um Azinho junto. Mais um Azinho que substantiva a palavra, né? Que traz essa palavra para o feminino. Então, quando eu penso, torcida é feminino? Sim ou não? Sim. E quem agrada, agrada a alguém, certo? Sim. Então, eu tenho o A de agradecer. Quem agradece, agradece a alguém. Eu tenho esse Azinho. E eu tenho o A da torcida. Quando eu uno os dois... Então, eu acho que tem crase, Sura. Muito bem. Quando eu uno os dois, eu tenho a crase. Porque eu tenho o A de agradecer. Quem agradece, agradece a alguém. E eu tenho o A que vem antes da palavra torcida. Porque é A torcida, é feminino. Então, tá certo, Anitta. Viu que você conseguiu? Então, é só colocar a crase em cima da palavrinha, da letrinha A. Para quem tem dúvida ainda, a crase é aquele acento invertidinho, tá? Ô, Sônia, Sônia, deixa eu aproveitar para te perguntar alguma coisa. Pode falar. É que eu não peguei a resposta da A. A é aos. Ah, tá. Entendi. Aos consumidores, isso? Isso, perfeito. Tá bom. Obrigada, Sônia. Nada. Vamos fazer juntos a letra B de dado, tá? Deixa eu perguntar para alguém fazer comigo. Lívia, vamos fazer juntas. Desmuta para a gente trabalhar. Vamos lá, Lívia. Lívia. Não acordou? Sônia, Sônia. Cheguei. Ah, tá bom. Vamos lá. A letra D da página 19. Atividade física no trabalho deve visar a promoção da saúde. Presta atenção na explicação. Vou fazer a mesma explicação que eu fiz com a Anitta para a gente chegar numa linha de raciocínio. Quem visa, visa a alguma coisa. Ok? Nesse caso, visar é pretender. Quem pretende, pretende algo. Ok? Então, tem um azinho. E promoção. Antes de promoção, eu teria um artigo definido no feminino ou no masculino? É a promoção ou o promoção? Feminino. Muito bem. Então, quando eu uno esse azinho de visar com o azinho de a promoção, eu transformo ele em crase. Vai ter crase ou não vai ter crase nessa condição? Vai. Muito bem. Então, escreve lá. A atividade física no trabalho deve visar. Escreve o A com crase. A promoção da saúde. Ok? Ok. Obrigada, Lívia. Vitor. O que aconteceu? Oi? Desculpa, não ouvi. Alguém falou alguma coisa? Falou com a C. Não ouvi, Carol. Doutora, a C. Não, a C nós não vamos fazer. A gente não ia fazer nem a C nem a D. Eu só optei por fazer a D porque ela tem crase e a gente vai falar da crase agora. Tá? A letra B é A com crase também. A, torcida. E a letra D é visar a promoção. Peraí que eu vou colocar aqui pra vocês localizarem. Aqui, ó. Visar a promoção, aos consumidores e à torcida. Passarelli, lê pra mim, por favor, a definição de crase. Crase é a função... Crase é a função de duas vogais. Desculpa, eu falei errado. A fusão, perdão. É, acabei de dizer. Crase é a fusão de duas vogais A. Para indicar a ocorrência de crase, coloca-se um acento grave sobre o A. Pode continuar. E quando ocorre a fusão de duas vogais A? E quando ocorre a fusão de duas vogais A? Basicamente, quando a palavra antecede, exige o A e a palavra seguinte aceita o A. Veja este exemplo. Não cicatrizou, não cicatrizou, devido a miliciaria sem controle. Observe que no exemplo anterior, houve a fusão da preprodução A, exigida pela palavra devido. Com o artigo A aceito pela palavra glicemia. Para marcar essa fusão, utilizamos o acento grave, o acento grave, indicador de crase. Veja também esses outros casos. O aluno alertou a classe, o paciente recorreu à justiça. 53. Explique por que na segunda frase há acento grave sobre o A. Então, eu já sei. Vamos analisar de forma direcionada. Luiz, destaca para mim qual é o verbo da segunda oração. O paciente recorreu à justiça. Qual é o verbo? Voltei, não estava sabendo desmutar. Eu tinha perdido. Repete para mim a verbo. A oração é o seguinte. O paciente recorreu à justiça. Qual é o verbo? Recorrer. Muito bem, o verbo é recorreu. Então, circula, destaca, escreve verbo para mim, por favor. Se a gente vai analisar a crase, a crase nesse contexto é preposição. Então, ele é transitivo, é indireto, tá? Essa é a transitividade desse verbo. Quem recorre, recorre a alguma coisa, ok? Tem um azinho lá, recorre a. Então, tem um A. Justiça, Luiz Felipe, é uma palavra feminina ou masculina? Feminina. Muito bem, então, qual é o artigo que eu colocaria antes? A. Quando eu uno, então, o A de recorreu mais o A de justiça, eu tenho a preposição. Aí, a crase preposicionada. Então, vamos explicar por que na segunda frase é o acento. Então, porque o verbo recorreu, precisa da preposição A, mais o A da palavra justiça. Então, lá, o verbo recorreu, precisa da preposição A, mais o A da palavra justiça. Basicamente assim, é o A do verbo, mais o A do substantivo. Unificou, virou preposição. Virou a crase, ok? Todos conseguiram anotar? É isso aí, é isso aí. Vamos lá. Anitta, o seu áudio tá bem bonzinho. Lê pra mim, por favor, o uso obrigatório da crase. Não é essa parte cinza, né? A parte cinza eu vou comentar depois. Ah, tá, então é só o que tá aí embaixo. Isso. Tá bom, uso obrigatório. Além do caso exemplificado pela frase 2, página 19, o empregado do acento grave e indicador de crase é obrigatório nas seguintes situações. Continua, sua? Pode continuar. Tá bom. 1. Na função do artigo A, AS e do A, inicial dos demonstrativos Aquele, Aquela, Aquilo. Exemplo. Referiu-se Aquele, site de notícias falsas. Dirigiu o olhar A, Aquela, Gôndola com preços baixos. Assistir A, Aquilo foi incomodável. 2. Diante da palavra casa, quando acompanhada de expressão especificativa, exemplo, retiro-me à casa. Refiro-me à casa. Desculpa, senhor. Em locuções adverbiais femininas, exemplo, às vezes, as claras, as ocultas, as escondidas, a força, a noite, a tarde, a vela. 4. Em indicação de horas, exemplo, às três da manhã, às dez horas. Quando eu falo do uso facultativo, é que não é obrigatório, ok? Eu posso ou não colocar, dependendo da construção da minha estrutura de texto. Então, ele vai falar que é facultativo nas opções de pronome possessivo. Então, meu, minha, seu, sua, ok? Dirigiu o C. E diante de nome próprio feminino. É facultativo também. A, Beatriz. Para A, Beatriz. Ok? Guarize, lê para mim o quadrado verde lá. Uso com pronomes. Fique atento ao uso do acento grave antes de pronomes relativos. 1. A decisão a qual você se refere já foi tomada. Se refere A mais A, qual? E diante de pronomes demonstrativos. 2. Essa senhora é igual a que você já tinha. Igual A, preposição mais A, pronome demonstrativo representado pelo A. Outro exemplo. 3. Essa imagem é semelhante à de ontem. Preposição A mais pronome demonstrativo A. Tem uma observação aqui do lado, senhora? Pode ler. Note que depois da preposição A, está presente um A que equivale àquela. Que se trata de um pronome demonstrativo. Essa ocorrência se dá, em geral, antes das palavras Q e D, como mostram os exemplos 2 e 3. Gente, não é fácil lembrar de todas as regras de crase. Desculpa, estou com preposição na cabeça hoje. Perdão. De crase. Não é fácil. As mais simples são as de antes de horário. Às 10 horas, às 11 horas. Locuções femininas são simples. Então, às vezes, às claras, às noites ou à noite, à tarde, são mais simples de lembrar. Às outras, nós vamos mais por intuição, pelo que a norma culta nos pede, tá? Pela que a estrutura de texto vai pedir. E quando eu vou complementar o meu verbo, eu tenho que identificar se... Eu nunca vou colocar uma crase antes de palavra masculina. Então, se o meu verbo pede um complemento de preposição, e essa preposição necessita do azinho, e o que vem depois é uma palavra feminina, e ela também precisa de um artigo, eu vou unificar e vou transformar ele em crase. Vamos fazer na página de número 21 o exercício 54. O 54, vocês podem anular a letra A e a letra D. Nós vamos fazer só a B e a C. Oi? Era pra te lembrar oito e meia, pra tirar foto, ou mais tarde? Sim, é isso mesmo. Ah, então é oito e meia. Obrigada. De nada. Vou printar agora. Ai, gente, eu fechei o Word aqui. Mas eu acho que estamos... Não, deve estar faltando alguém. Deixa eu já até abrir a... É que eu deixo a chamada aberta. Hoje tem mais gente que não é ontem. Tem mais gente que ontem, né? Tem, ontem acho que tinha 14. É, 15 comigo, é isso mesmo. Ontem faltaram três, hoje tem 15. Vamos ver quem... Só um minutinho, tá, gente? Que daí eu já coloco aqui. Anitta tá, Carol tá, o Davi tá, o Guarize tá, a Passarelli tá, a Isa tá, a Isadora está. Isadora tá aí? Tá. Lívia também tá, Luiz Felipe e Maria Clara tá, a Ormondi tá aí? Tá, a Sônia. Tá, também. Estou. Nicole também está, a Rafa tá... Ah, é a Sofia que não tá hoje. Sofia não está. É ela mesmo. Beleza. Anitta, como você perdeu o começo da aula, a VA vai ser o Trilhas na semana que vem a partir do dia 23, tá? Eu já mandei por ClassUp. Tá bom, obrigada, Sônia. Obrigada, gente, por ter me lembrado da chamada, porque realmente é muita coisa pra lembrar ao mesmo tempo aí, dá um beijo. Ô, Sônia, você... Tudo que você falou, assim, das coisas que vai ter, tipo, VA, essas coisas, você manda pelo ClassUp? Tudo, tudo eu mando pelo ClassUp. Tá bom. Tá? Hoje eu vou gravar, quando terminar a nossa aula, eu vou gravar uma videoaula resumo de 5 minutos da unidade 4. Então, se alguém perdeu alguma coisa, eu vou publicar no canal. Aí vocês podem até dar uma olhada. Tá bom? Então, na 54, nós vamos fazer a letra B e a letra C. Deixa eu pedir pra uma pessoa... Ormondi, lê pra mim a letra B, por favor. Ai, meu Deus, calma. Ah, tá. Letra D... Pera aí, deixa eu só explicar uma coisa. Vocês estão vendo que tem asteriscos, né? Durante o texto. Nesse asterisco, a gente vai ter que colocar... Eu não expliquei o enunciado, perdão. Vai ter que colocar se é necessário A ou As, ou Asinho craseado no plural, ok? Aplicando a regra dentro da estrutura gramatical. Pode ler a letra B, Ormondi, por favor. No Brasil, o risco de ser ludibriado quando se vai... As compras é a grande e... As enganações nem sempre são... As enganações, né? Ah, tá. E as enganações nem sempre estão escondidas. Pode parar, Ormondi, porque não tem mais asterisco, tá? Beleza. Eu vou explicar agora pra vocês. Percebam que eu gostaria que vocês destacassem... Deixa eu só minimizar aqui a minha tela do Zoom. Destaca pra mim o verbo vai. Na postula de vocês. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Então, vai a. E quem compra é a compra. É feminino. Então, nesse caso, eu terei... Eu vou ter o a no plural craseado. Oi, Anitta. Fala, meu amor. É isso que eu ia falar. Poderia ser as compras com a crase? Poderia não, é. Vai ser perfeito. E o outro é as enganações. Eu não preciso crasear. Não tem necessidade. Não tem nada que solicite essa crase. Então, é o as normal. Ok? Então, Anitta já pegou a linha de raciocínio. Gente, o meu mouse, que não é esse do Note, já chegou. Só que tá lá na portaria. Ninguém quer sair hoje de casa pra pegar, sabe? Aí eu tô numa luta ainda, né? Aquela mesma de ontem. Aquela luta de ontem. Como assim? Quando você encomenta, a primeira coisa que você faz é sair correndo. Eu não morro de preguiça, gente. Vocês vão ter noção. Geralmente, eu faço isso quando é algo que eu quero. Eu lembro quando eu comprei uma blusa pela internet, eu ia todo dia na portaria. Só que aí demorou seis meses pra chegar. Então, o mouse é legal, cara. Você quer ver no AliExpress? É, eu sou. Seis meses pra chegar. Ah, tá. Demora mesmo. Lê pra mim, por favor, Luiz Felipe. A letra C. Vamos, Luiz Felipe. Letra C. Dormiu, né? E dormiu. Quem tá desmutado, gente? Sra, calma aí que deu acidente. Meu Deus. Como vocês são... Ó, nas próximas páginas, apontamos 20 mentiras ou meias verdades que você encontra na venda por aí. Muito bem. Esse a venda é uma locução feminina. Está a venda, a vista. Se é uma locução feminina, olha lá na tabela de crase. Precisa ou não? E aí me respondam. Estou esperando a resposta de vocês. Gente, tá na outra página. Só vocês olharem. Locução feminina. É a venda, Trô. Obrigada, Nicole. Então, vai ficar. Nas próximas páginas, apontamos 20 mentiras ou meias verdades que você encontra. A, a venda. Porque quem encontra, encontra a alguma coisa. E quem vende, venda é uma palavra feminina, né? Então, é a venda. Eu junto os dois azinhos e aí transformo em crase. Perceberam que eu preciso analisar o verbo encontrar, que quem encontra, encontra algo. Coloca lá, destaca o verbo e escreve. Verbo transitivo indireto, porque vai ter uma preposição aqui, ok? Então, neste caso, quem encontra, encontra a alguma coisa. E quem vende, vende é uma palavra feminina e precisa do azinho antes. Fala, Anika. Pode falar. O áudio, seu áudio deu uma travada pra mim. Qual que é mesmo? É a concrase ou sim? A concrase. A minha conexão tá instável hoje. Acho que é o vento. Não, 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 senhor. Tá ruim mesmo. Vou só explicar de novo, então, tá? Tá bom. Quem encontra, encontra a alguma coisa ou alguém, ok? Então, esse verbo é transitivo indireto. Ele precisa de complemento com preposição. E aí, nesse caso, encontra a, o azinho do encontrar. Mas, quem vende, vende é uma palavra feminina. Então, precisa do azinho também. Eu uno esses dois e aí transformo em crase. Tá bom? Tá bom. Gente, a prática da oralidade, nós não vamos fazer nessa unidade, tá? Fica um pouco complexo de nós fazermos online. Então, a oralidade escreve pra mim, igual eu escrevi aqui na minha postila, ó. Não realizar. O que vocês vão fazer pra casa é a prática da escrita. Eu acho que eu já até passei ali como lição de casa ontem. Que é da didática, mas se vocês quiserem anotar, já foi por ClassUp, mas eu reviso. Então, pra casa, vocês vão fazer da página de número 23 a 20... De 23 a 27, tá? Mas é só responder as questões. Parece muito, mas é que tem muito texto. Oi? Você passou no Casapê, você não passou? Passei, só tô revisando. Eu fiz ontem. Ah, então, perfeito. E a hora do estudo também, tá? Organize a ideia e a hora do estudo. A VA2 de vocês, eu tô pensando em fazer uma coisa mais diferente. Avaliar vocês de uma outra forma. Eu ia pedir, por exemplo, pra trazer organizando as ideias, mas eu não gostei da proposta. A VA2 a gente deve fazer no começo de maio. Tá? Na primeira semana de maio, mais ou menos. Aí eu aviso vocês como vai ser a dinâmica, pra gente poder se organizar. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, vamos lá pra página de número, juntos, de número 31. E a nossa primeira aula já foi. Na unidade 5, nós vamos ver um gênero que vocês já conhecem, que é o artigo de opinião. É um texto dissertativo argumentativo. Tem uma tese central aí e vai colocar a opinião do nosso autor sobre determinado assunto. Neste, não vou mentir pra vocês, o texto não é o dos mais interessantes, tá? Mas a gente vai ter que ler pra conseguir interpretar, não dá pra fazer sem fazer a leitura. É, a menos... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só não vou pedir pra Rafa, porque a Rafa, o áudio dela tá ruim, né? Então, fica meio difícil dela ler. Mas os demais vão ter que compartilhar a leitura, tá? Tá bom, senhora. Só uma pergunta. Qual é a página mesmo? Página 32. Ah, tá. Tá? Tá bom. Eu já vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir o Education no celular, porque, gente, eu... Sinceramente, qualquer coisa que eu vou fazer, eu gosto de fazer em ordem alfabética, isso me incomoda um pouco. Às vezes eu sou... E eu esqueço. Gente, eu esqueço, sabe, das coisas. Eu acho que eu tô com Alzheimer precoce. Dá pra ter Alzheimer precoce? Eu acho que dá pra ter. Vamos lá. Pergunta pro Luiz, quem sabe sobre precoce? Nossa, eu ia falar isso, velho. Como que é? Pergunta pro Luiz, quem sabe se os negócios precoce? Vamos lá. Vou começar, então... Bom, vou contextualizar pra vocês o que esse texto aborda. Ele vai abordar a questão do discurso de ódio sobre a relação de xingamento. Que o xingador nunca se ofende e o xingado é sempre o oprimido. Ok? Essa... Essa... Essa perspectiva... Estavam me perguntando quem era a Beyoncé, gente. Eu tive que responder que era o Davi. Estava muito engraçado. Agora eu já não tenho mais certeza se é o Davi ou se não é, né? Quem tava perguntando, senhor? A Jéssica... Vamos lá. Então, assim... A teoria que ela... Oi? Alguém quer falar comigo? A teoria do geral do xingamento, então, ela vai trazer esse contraponto. De quem xinga, quem comete o xingamento não se ofende e a outra pessoa acaba sendo ofendida, ok? Vamos começar. Anitta, eu vou começar em ordem alfabética porque esse texto é longo e pra mim fica mais fácil, tá? Tá bom. Parágrafo, senhor. Isso, lê o primeiro parágrafo. Quando a Anitta terminar, espera um pouco que eu vou destacar algumas coisas pra vocês fazerem a marcação, tá? Pode começar, Anitta, por favor. Tá bom. Então, teoria geral do xingamento. Talvez seja necessário fundar uma nova ciência para dar conta de um fenômeno que tem se tornado crucial em nossa cultura. Comunicacional na era das tecnologias digitais e das redes sociais. O objeto da ciência seria o fenômeno do xingamento. A conspurcação. A conspurcação, obrigada, senhora, do outro em forma verbal que surge em profusão nas redes por meio de palavras emôticos e outros sinais gráficos. Muito bem. Destaca esse primeiro parágrafo de forma integral, de uma única cor, tá? É a contextualização, então, do que é a fundamentação aí do xingamento. É do fenômeno de xingar, né? E sublinha, sublinhar é arriscar. Sublinha o termo nova ciência pra mim, por favor. Nova ciência, então, uma nova forma de pesquisa, tá? Carol, lê pra mim, por favor, o segundo... Ah, eu queria só comentar nesse primeiro parágrafo. Vocês viram que tem termos, por extenso, destacado. Isso, no contexto digital, é aquele hiperlink. Quando eu clico, ele vai me levar a outro link relacionado ao tema. É basicamente isso. Porque o texto foi tirado da internet e a gente vai analisar essa estrutura depois. Carol, você consegue ler o segundo parágrafo, por favor? Sim, o segundo parágrafo, né? Uhum. Nossa nova ciência. Na base de uma antropologia e uma sociologia, deve habitar o intervalo entre o mundo da pesquisa e o mundo da vida simples. Geografia e estatística não revelariam o estado da linguagem de óbito e o sentado generalizado de xingar. Muito bem, obrigada, Carol. Então, o que conecta esse parágrafo com o anterior é esse termo que vocês vão destacar agora. Nossa nova ciência. Sublinha da mesma cor que você sublinhou o termo na primeira linha. Então, se você usou uma caneta verde lá, destacou com a caneta verde e riscou de azul, risca de azul, ok? Mais um hiperlink que se fosse conector, se fosse online, ia conectar com outro tema relacionado ao texto. Davi, você lê, por favor, o terceiro parágrafo? Lógico. A antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise de cultura atual que surge na internet, mas também com a compreensão do tipo subjetivo do xingador. Obrigada. Guarize, lê para mim o próximo parágrafo, por favor. Lê, senhora. Antigamente generalizado, merecia uma historiografia e até uma teoria estética. E se o ataque verbal ao bem, esse ato que sempre teve todo tipo de função de cátase, gente, ao escrache do vilipendio, a humilhação, da vontade de destruir ao ato de dominar. É um fenômeno de poder, seria necessário também uma teoria política. O ato de xingar até hoje é um ato político por trás do qual se esconde todo tipo de moralismo. Então, precisamos de uma ética. Obrigada, Guarize. Percebam que tem várias palavras muito específicas, né? Justamente porque é uma pessoa estudiosa desse tema relacionado. Ela trabalha dentro deste contexto. Então, ó, ela é filósofa, artista plástica. Alguém já viu algum vídeo do Mário Sérgio Cortella? Tem vídeos dele do YouTube que ele vai abordar alguns temas? Gente, ele fala tão difícil que até eu tenho dificuldade de entender o que ele quer dizer. Mas é pelo know-how, é pelo conhecimento dele. No caso dela, é porque ela constituiu essa teoria a partir de palavras aí um pouco mais complexas. Passarelli, você pode ler o próximo parágrafo, por favor? Pode ler. Toda ciência tem um drama humano em seu fundo. Mais do que uma curiosidade. A ciência visa resolver algum problema. Estuda-se astronomia e cosmologia para entender os fenômenos cósmicos. A geologia visa entender os fenômenos físicos e químicos do planeta. A sociologia quer tomar compreensível o modo de ser das sociedades enquanto a história e a ciência que estuda o que já passou. A questão antropológica fundamental diz respeito ao ser humano. Como vive, como age, como habita, como sente, como trabalha, como produz, como se organiza e se movimenta, como cria arte, religião ou qualquer forma de linguagem, como se expressa e se comunica. Nesse parágrafo, então, ele vai falar assim que ela tem um contexto importante que, como qualquer outra matéria, ela também tem que ser estudada. Então, destaquem para mim aí, de mais do que curiosidade, até o se comunica, até o final do parágrafo lá. Destaca para mim, por favor. Faz uma setinha e escreve na frente, assim, principais matérias, principais abordagens, tá? Vai ser importante para a gente responder as próximas questões. Sra. Oi, amor. É mais do que uma curiosidade até onde? Até o se comunica. Você consegue enxergar? Eu destaquei aqui na tela. Ah, tá. Obrigada, sra. De nada. Mendonça, você pode ler o próximo parágrafo, por favor? Posso, sra. Pode ler. Por mais que a questão, por mais que as questões tratadas pela ciência humanas sejam de altíssimo nível de complexidade, há nas mais variadas investigações científicas um problema comum que pode se apresentar como uma questão popular. Podemos, por isso, tentar responder de modo direto. A interpelação diz-me como xingas e dirtei-ei quem és. Meu Deus, pode vir, sra. Meu Deus. É, dirtei-ei se chama mesóclase. Mesóclase, que é uma condição onde eu coloco o meu verbo no futuro do presente, né? E anexo a ele é um pronome oblíquo. Então, tem a próclase, a mesóclase e a ínclase. A mesóclase, ela não é utilizada na língua portuguesa. Ela já caiu em desuso. A única pessoa que eu conhecia que usava é o Michel Temer. E eu vi esses dias o João Dória falar utilizando mesóclase. Mesóclase. Então, assim. Professora, a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não vou ser professora de português. Eu tinha esse sentimento. Minha mãe é professora. Eu tinha esse sentimento e depois eu mudei minha vida. Nossa, meu Deus. Que seguimos, né? Destaca pra mim o final do fragmento que a Isa leu. De Podemos... Ai, Jesus. Como eu queria meu mouse aqui, gente. De Podemos até essa reestruturação que ele fez. De um provérbio, né? Que é, diga com quem andas, que direi quem tu és. No caso, ele usou uma adaptação. Diz-me como xingas, que direi quem és. E faz uma setinha na frente e escreve assim, ó. Adaptação. Adaptação. Do provérbio. Eu acho que é a Isa, né? A Isa Dora. É a próxima. Isa Dora, você pode ler o próximo parágrafo, por favor? Posso sim. Pode ir lá. No gesto, o xingamento fala mais de quem xingou do que de quem é xingado. Por mais violento que seja, todo xingamento esconde um desejo. Por trás da violência está uma impotência específica que visa ser sanada na ação. Quem não consegue falar quase sempre começa a xingar. No gesto violento surge uma palavra mágica que concentra e resume o ódio. Ela dá um poder ao xingador. Ele se sente superior por um instante fugaz. Então, nesse fragmento que a Isa leu, obrigada, Isa, destaca pra mim o fato de o fato até um desejo. Então, o fato é o seguinte, que o xingamento fala mais de quem xinga do que de quem é xingado, né? É sempre o opressor, que é a pessoa que tem uma autora que eu gosto muito, que ela fala assim, nós somos responsáveis pelas pessoas que a traímos. Então, se eu, e eu sou um espelho, se eu projeto o xingamento em outra pessoa, é porque aquilo incomoda em mim. Por isso que eu faço com que o outro se sinta mal. Não, desculpa. Lívia, você pode ler o próximo parágrafo, por favor? Lívia? Lívia, calma que eu sou lerda pra desmutar, calma aí. Tá, tudo bem, então tá na fase. Qual, sora? Mas há algo ainda mais profundo. É esse? Mas há algo ainda mais profundo. Todo ato de fala visa tocar ou atingir o outro. Seja por caminho... Pera aí, calma. Seja por caminho por, aquele que fala deseja estar perto, deseja tocar. Por meio do xingamento, a gente visa machucar. Mas, por outro lado, deseja também ser reconhecido pelo objeto do xingamento. Só xingamos aquele por quem nos sentimos de algum modo atraídos. Nesse sentido, o xingamento é bem diferente da crítica. Enquanto a crítica visa desconstruir ou desmontar seu objeto para mostrar sua verdade. Por meio do xingamento, se visa alcançar. Obrigada, Lívia. Destaca o fragmento que a Lívia falou. Na realidade, é o que eu já tinha explicado. Que o que eu prejudico o outro, o que eu falo pro outro, é o reflexo de mim mesmo. Ok? Depois da Lívia... Deixa eu ver quem tá aqui. Luiz Felipe. Luiz Felipe, lê o próximo parágrafo, por favor. Ah, essa. Ó, o Luiz Felipe tá o quê? Tá tomando café da manhã, né? Não posso esperar. Maria Clara, lê o próximo pra mim, por favor. Tipo... Peraí, senhora, perdi. Não podemos falar... Não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento. Porque há muitos casos de real esforço... Retórico. Retórico. De conjunto de fala, hein? De desejo. Dispendio de tempo e muito trabalho envolvido. Muitas vezes profissional, publicitário e bem remunerado. Criando espaço para uma verdadeira indústria e um mercado do xingamento. Reduzindo a linguagem à miséria, o xingamento faz parte de todo o discurso de ódio. Que se tornou, hoje em dia, um grande capital no tempo em que o alto tosco, o sádico e o cruel valem mais do que qualquer coisa que possa ter relação com a verdade. Destaca esse hiperlink aí, de o xingamento até o discurso de ódio, por favor. Destaca aí. O xingamento faz parte do todo do discurso de ódio. Faz uma setinha e escreve hiperlink. Hiper é com H, tá? Hiperlink. Hormondi, lê o próximo parágrafo para mim, por favor. Hormondi. Vou pular o Hormondi, vou para a Nicole. Nicole, você pode ler o próximo parágrafo? Sim. Pode ler, por favor. O xingar é, portanto, um ato expressivo pelo qual alguém comunica a outrem seu ódio, mesmo que seja sob a máscara de expor uma satisfação. Destaca o fragmento que a Nicole leu, por favor. Obrigada, Nicole. Rafa, o seu áudio ainda está ruim? Deixa eu ver. Tá. Eu acho que é alguma configuração. Não sei se você está pelo celular ou pelo computador. Alguma configuração do áudio. Não estou escutando. Tiago, você consegue ler o próximo parágrafo, por favor? Claro, sim. Onde está mesmo? É, não precisamos? Isso. Precisamos de uma teoria geral do xingamento que nos ajude a entender o xingador e o xingado, para os quais o xingamento é a mediação. Quanto ao xingado, podemos dizer muito pouco, pois, como sujeito passivo do xingador, ele é a vítima e, como tal, mereceria, em princípio, apenas defesa. No entanto, mesmo que se trate de um crime, quando falamos de xingar na forma injúria, calúnia ou difamação, é um fato que, no contexto no qual está em vigência uma verdadeira cultura do xingamento, as vítimas serão tratadas como culpadas. É um fenômeno curioso de uma cultura de privilégios em que o capital linguístico encontra sua formulação mais desesperada. Obrigada. Vitor, você consegue finalizar o texto para mim, por favor? Vitor? Bom, depois eu vejo o que aconteceu. Guari Passarelli, termina o texto para mim, então, A Cultura do Xingamento. A cultura do xingamento é herdeira dos piores hábitos culturais que podemos imaginar. Em sua base, a impotência para o reconhecimento dos outros é uma vontade de fazer justiça com as palavras, a matéria não reciclada. Muito bem, obrigada, Passarelli. Ah, desculpa, esqueci. Volta na página 32 e destaca, é que eu não acabei passando. Destaca o título para mim do texto Teoria Geral do Xingamento. Destaca lá, por favor. Na página de número 34, a pergunta 1 é qual é o tema do artigo? Carol, qual é o tema, então? É, Teoria Geral do Xingamento. Muito bem, é o título, né? Estudar esse ato de xingar aí. A número 2, eu vou explicar para vocês. A autora inicia o texto com a palavra, com a expressão, talvez seja, a respeito dela respondo. O advérbio talvez está acompanhado por uma forma verbal, seja. Em que tempo e modo verbal ele se encontra, talvez seja, esse talvez dá ideia de hipótese, né? De possibilidade, ok? Quando eu falo em tempo, parece para vocês que está no presente, no futuro ou no passado. Em qual tempo? Talvez seja. Alguém pode falar. Presente, Sura. Muito bem. Então, risca. Alguém consegue passar um risquinho na alternativa do meio para mim, por favor? Se alguém conseguir, me ajuda. Risca do meio. Obrigada. Sobraram duas alternativas, certo? Sobrou o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Quando eu falo em presente do indicativo, é que indica algo, ok? E o presente do subjuntivo é que ele expressa uma condição. Lembra que eu falei para vocês? Talvez seja, expressa uma hipótese, da ideia de uma hipótese, uma condição. Vamos pensar. Qual das duas, então, ele se encaixa? No presente do indicativo ou no presente do subjuntivo? Presente do subjuntivo. Subjuntivo. Faz um x lá no presente do subjuntivo. A letra B eu já expliquei. Se eu estou falando que é no presente do subjuntivo, que dá uma ideia, expressa uma ideia, uma condição, uma hipótese, qual é a alternativa condizente? A letra B. Uma hipótese, muito bem. Vamos lá. Para a próxima. Então, a gente já respondeu, certo? Na 2, então, A é presente do subjuntivo e relaciona-se uma hipótese. Lê para mim, por favor, Mendonça, a número 3. Leia. A nova ciência teria a missão de responder a qual pergunta? Gente, qual é o provérbio que eles adaptaram? Qual é o que está escrito lá no texto que vocês grifaram? Alguém lê para mim, por favor. Diz-me como xingas e direi-te-ei quem é. Muito bem. Essa é a pergunta que eles querem responder. A missão de responder, então, é o provérbio lá. Diz-me como xingas e direi-te-ei quem é. Mas, se quiserem colocar que está grifado, link no provérbio também está certo. Davi, lê, por favor, a número 4. Lógico. Por que essa seria a pergunta básica a ser respondida pela nova ciência? O que eu falei para vocês? Quem sofre com xingamento é quem faz ou quem recebe? Pode alguém responder? Quem recebe. Muito bem. Então, por que a pergunta básica para a nova ciência? Para analisar, então, esse processo de xingar aí, né? O que a pessoa sente de positivo nesse processo de xingamento? Na número 5, ele vai colocar duas lacunas. E nós vamos colocar duas condições em cada uma. Uma para xingamento e uma para crítica a essa relação. Vamos colocar uma para cada para ficar mais rápido, para vocês conseguirem até tomar um café da manhã um pouco mais antes, tá? O xingamento é algo positivo ou negativo? Alguém responde para mim. Negativo. Show. E do ponto de vista, sim. Normalmente é negativo, né? O xingamento pode machucar a pessoa que recebe, sim ou não? Sim. Muito bem. Então, escreve para mim aqui, ó. O xingamento ou xingar é algo que machuca? O xingar machuca? Tanto faz, tá? Resumam e coloquem aí. Qual é a crítica? Então, a crítica que ela traz em relação ao xingamento é desconstruir, desconstruir esse pensamento negativo, né? Esse pensamento de xingar. Então, a crítica dela é desconstruir o pensamento do xingar. Então, aqui eu vou colocar que o xingamento machuca e aqui a crítica é desconstruir o pensamento de xingar. Na 6, é bem simples e eu vou falar para vocês, vocês façam em um minutinho e a gente já corrige. Ele vai falar em relação às teses, que é a assinagem alternativa que apresenta a tese da autora, as teses, né? Porque são mais de uma alternativa. Localizem aí, leiam de A a F. Eu vou dar um minutinho, são 9h06 até 9h07, para vocês fazerem e a gente já faz a correção, tá? Aí eu vou chamar alguém para a gente conseguir fazer a correção juntos. Façam aí rapidinho que vocês acham que tem a ideia central ou as ideias principais dessa abordagem do artigo da autora. Olha a autora! Me levem a sério. Estou na praia, Brasil. Estou na praia. O engraçado é que ela está na mesma praia e no mesmo canto que o sorvete. Você viu? Pois é. É que essa praia não tem muita opção, gente. Ah, espera, vê se você encontra ele aí. Ah, Deus me livre. Imagina encontrar ele de sunga. Não é uma coisa que eu quero ver só amanhã. Meu sonho. Meu Deus. Sofia, você chegou atrasada, Sofia. Ela entrou na reunião? Entrou. Falta 20 minutos pra cada hora. Eu lio. Que horas você chegou aqui, Brasil? Que horas você chegou, Brasil? Estavam no texto ainda, lá no começo. Ah, bem no final, né? Tá, na segunda aula você está com presença, tá? Tá. Eu só vou explicar uma coisa pra vocês, tá, pessoal? O que acontece? Quando vocês estão fazendo atividade, vou explicar rapidamente. Se você tivesse chegado umas oito e meia, ainda hoje eu conseguiria adaptar, Sofia, mas depois desse horário, acho que já era mais de oito e meia, acho que já estava na segunda aula mesmo. Como vocês têm quatro aulas... Então, eu podia ter entrado ontem? Podia. Ah, meu Deus. Ah, sei lá, eu sei que são quatro aulas, mas como é português tudo junto, eu juntei como se fosse uma aula inteira, sabe? Não, não tem... Eu vou explicar uma coisa, a dinâmica do online pra vocês. São quatro aulas por semana, online, mais aula link. A aula link é o quê? Tudo que eu disponibilizo no Positivo On ou no YouTube, que complementa a grade horária, porque vocês têm 40 minutos agora e não 50 minutos como era antes e falta ainda mais 50 minutos, então faltaria aí um total de mais ou menos uma hora, se a gente for fazer o cálculo, um pouco mais, né? Uma hora e dez. Então, por isso que eu disponibilizo sempre conteúdo complementar. No dia que nós, por exemplo, hoje, a minha chamada vai ser o equivalente a três aulas, porque é o último dia que eu dou aula pra vocês e é como se os links eu colocasse na minha grade de hoje. Então, por exemplo, quem faltar hoje ficaria com um número maior de faltas, justamente por conta dessa compensação do link. Acho que tudo é conversável, nada está escrito na pedra, né? Por exemplo, perder a hora é normal, vocês perderiam na escola também e acho que lá na frente isso pode ser revisado, nada é definitivo, vocês sabem que a gente está passando por muitas coisas novas, tá? Mas, Thiago, se você tivesse acordado atrasado, podia entrar na aula, não tem problema nenhum na online, não tem problema nenhum. Tipo eu hoje. Eu acordei oito e meia, Soro, podia ter entrado aqui oito e trinta e um hoje. Podia, você ia ficar com, pelo menos você ia ficar com a presença na segunda aula, se você entrasse às oito e meia, ainda até essa semana, eu estou puxando as chamadas oito e meia. Na semana que vem, vamos combinar o seguinte, eu entendo que tenha um pouco de dificuldade em conexão, então eu vou tolerar aí cinco, dez minutos, mas oito e dez eu vou fazer a chamada, tá? Aí vai ser o equivalente às nossas aulas. Deixa eu compartilhar então a tela com vocês, mas é o que eu falei pra vocês. Desculpa se a conexão cair, porque já está um pouco, já está, minha internet já está falando assim, água, pelo amor de Deus, sabe? Vamos lá. Então, eu pedi pra vocês fazerem as seis aí e analisar as teses. Nicole, qual das alternativas ou quais alternativas você selecionou como se fossem as principais ideias da autora em relação ao texto? Eu coloquei a D e a D. A D de bola e a D de dado, é isso? Isso. Leia pra mim as duas. Está correta, só quero que você leia as duas, tá? Tá. O xingador se sente superior ao preferir a palavra que resume seu ódio. E a D, o xingador xinga porque não consegue falar. Perfeito. Alguém colocou mais alguma outra alternativa? Senhora, eu só fiquei com dúvida da A, mas eu coloquei B e D. Tá. Ah, não. Ah, o xingamento pode ter uma relação com a verdade não, né? Porque pensa que é algo ofensivo. Você não vai tratar aquela pessoa de forma ofensiva. A outra alternativa... Eu já deixo você falar, só pra não perder a linha de raciocínio. A outra alternativa que eu poderia colocar dentro do contexto é a letra F. Uma teoria geral do xingamento ajuda a entender o xingador e o xingado. Então, quem pratica e quem recebe, ok? Pode falar, Maria Clara, a sua dúvida. Não, é que eu tinha pensado que era, tipo, em relação com a verdade do próprio xingador, sabe? Que nem falou que... Tipo o espelho, né? Foi interpretação. Aham. Não, entendi o seu ponto de vista agora. Mas a letra B e a F tá certo, né? Letra B, letra D e F. A F está correta. Tá bom? Mas o senhor... Oi. E parar pra pensar? Lá vem a filosofia de boteco, vai. Sim. Não, tipo, às vezes pode ter uma relação com a verdade. Vamos supor, tem uma prostituta ali. Ah, eu vou chamar ela de puta. Não tá errado. Olha, Thiago. É, melhor tô ficando quieto. Meu Deus, gente. É, eu acho que não foi um bom exemplo. Inclui, ficou meio ruim, né? Essa abordagem. Mas, Sura, mas, Sura, mas, Sura, pensa comigo. Gente, olha, vamos... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, Sura, Sura, Sura. Sura. Fala. Se eu chamar o Thiago de vagabombo, o que você vai pensar? Eu vou pensar? Não, não. Sura, por que você dá moral pra esses meninos falar essas coisas? Sura, por que você não muda eles? Você tem um cara que não fala nada. Que, tipo, que não faz nada da vida. Não, chega, acabou. Esse assunto, por favor, tá falando real. Vai, 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 tipo, entender o quanto é um machismo na sociedade, implantado? Felipe, chega. Obrigada. Luiz, só... Gente, tô militando aqui. Vocês, nossa, beleza. Milita por coisas certas, amigo. Obrigada. A SETE, lembra que vocês... Luiz Felipe, tem um filme que fala assim, ó, eu te ouço assim e quero te ouvir assim. Obrigada. Vamos lá. Na SETE, a gente vai identificar, então, os hiperlinks aí, aquilo que vocês já destacaram, que tava sublinhado. E aí, tem o hiperlink, então, que seria onde eu teria que clicar, se fosse um artigo online. E o complemento daquela informação, que conecta a mais informações, ampliando o conhecimento. Aí, ele quer saber, nessa SETE, como podemos observar que tem vários hiperlinks. Pra que que servem esses hiperlinks, então, no texto dela? Alguém traduz aí pra que que servem essas informações? Não precisa traduzir cada uma, é só o contexto geral. Pra que que serve um hiperlink? Qual é a função dele? Vamos, gente. Força. Passarele, não sei. Trazer mais informação? Deixa mais... Muito bem. Quem falou? Desculpa. Eu, Passarele. Passarele, tá certo. É pra ampliar o conhecimento, trazer maiores informações sobre determinado assunto. Muito bem. Na número oito, ele vai falar assim, segundo a hipótese explicitada, então, clara no primeiro parágrafo, pra estudar o fenômeno do xingamento, talvez seja necessário fundar uma nova ciência. Essa nova ciência receberia a contribuição de vários ramos do saber. Lembra que nós destacamos um parágrafo? E vocês escreveram na frente desse parágrafo principais matérias? Então, são as matérias como geografia, filosofia, antropologias, tá? Coloca lá que já tá destacado no texto. Vocês já fizeram esse movimento no começo. Na letra B, Anitta, leia B pra mim, por favor. O fato de a nova ciência receber a contribuição de vários ramos do saber tem no artigo a função de mostrar ao leitor que o fenômeno do xingamento é... A estrutura do texto tava simples ou complexa? Já começa por esse ponto. Eu achei complexa, por aquelas palavras... Algumas palavras. Perfeito, é um estudo, né? Então, se é um estudo, se é uma teoria, ela tem que ser complexa. Não tem como você ter uma teoria simples. Teoria Vygotskiana, de Vygotsky, de Piaget, não são simples, são complexas. Então, quando eu falo em teoria, tem complexidade, tá? Tá bom. A nove, nós podemos fazer juntos... Uma parte que mais chamou a minha atenção é essa reestruturação do provérbio lá. Diga... Ai, esqueci. Diga... Diz-me como xingas e dir-tei quem és. Então, coloca nove. O que mais chamou a atenção é reestruturar o provérbio, reescrever o provérbio. Pela criatividade, né? Ela usou da criatividade ali pra complementar a informação. Reescrever o provérbio, o que, senhora? Isso. Usou a criatividade pra reescrever o provérbio. Diz-me com quem andas que direi quem tu és. Obrigada. Nada. Na dez, vocês já fizeram, nós já antecipamos esse exercício lá no texto. Ele vai falar assim... De que forma é estabelecida a ligação entre o primeiro e o segundo parágrafo? Lembra que nós destacamos, sublinhamos o termo no primeiro parágrafo e sublinhamos no segundo parágrafo? Fizemos lá o risquinho, o tracinho. Alguém lê pra mim qual foi esse termo? Qual foi essa palavra? São duas palavras, na realidade. Nova ciência? Muito bem. Então, na letra A, nova ciência, é no primeiro parágrafo. E o que retoma a ideia é nossa nova ciência, que tá no segundo parágrafo. Como os demais parágrafos do texto não tem um conector direto, que seja igual, tá? Então, pode colocar na letra B, que não tem um conector parecido, apesar do texto se interligar. Mas não tem um conector parecido. Vamos parar aqui. Hoje, fomos até um pouquinho a mais do que o nosso objetivo. Oi, amor. Eu não liguei a B da 9. Não tem conector direto. Não, a B da 8, desculpa. Ah, desculpa. Da 8, complexo. Tá bom, obrigada. Teoria, é complexa, tá? De nada, imagina. Tá bom. Paramos aqui, gente. Bom fim de semana pra vocês, tá? Bom descanso. Aproveite. Obrigada, Sônia. Quero dizer contra! Eu não aguento, Luiz Felipe. Oi, alguém me chamou. Tem, eu, tem que eu repetir a A da 8? Não consigo pegar. Então, a A da 8, são as matérias. É o parágrafo que você destacou como principais matérias. Na página 33, primeiro parágrafo. Tá, obrigada, Sônia. Nada. Beijo, gente. Bom fim de semana. Tudo. Tchau, Sônia. Tchau, Sônia. Tchau, tchau. Sônia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou sair, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.